Hoje eu vou contar minha história pra vocês mais ou menos como aconteceu. Meu pai, meu pai mesmo biológico, ele sempre mexeu comigo, desde pequenininha. Não tinha noção nem consciência, mas quando eu tinha mais ou menos uns 4 pra 5 anos de idade foi quando eu comecei a sentir realmente dor de tudo isso que vinha acontecendo, do que ele fazia. E eu não sei se a minha mãe sabia, às vezes passa pela minha cabeça que sim, porque o meu pai, uma frase que marcou muito a minha cabeça foi, vamos brincar de namoradinho? Então quando ele fazia os atos que ele fazia comigo, tudo na cabecinha dele, ele tentava colocar na minha cabeça que era uma forma de brincadeira. E isso sempre me deixou muito magoada, porque eu sempre guardei isso comigo e com Deus, eu nunca tive coragem de contar isso pra ninguém. Quando eu fiz 11 pra 12 anos de idade, a minha mãe descobriu que tava com câncer de pele e era maligno. Então, pra fazer o tratamento, muitos médicos desacreditaram dela, pra ela passar por toda a situação que ela tava passando, ela decidiu separar do meu pai e ela saiu do litoral de São Paulo para o interior de São Paulo. Então nós viemos embora. Chegamos na família da minha mãe, a família da minha mãe era muito complexa, eles sempre inventavam mentirinha pra minha mãe contra mim, tentavam colocar ela contra, fazia a gente tentar se separar, a gente brigar. Eu nunca entendi o motivo real do porquê que eles não gostavam de mim, porque as atitudes deles o que demonstrava era isso, é que eles não gostavam de mim de jeito nenhum. Mas eu que sempre fui muito responsável pela minha mãe, eu que sempre, desde novinha, ajudava em tudo, sabe? Eu carregava o peso de levar ela nos lugares e cuidar dela e dar medicamento e dar remédio. E com 12 anos de idade, a gente é uma criança, né? Um pré-adolescente ali, entrando na adolescência. E era uma carga muito pesada pra mim, mas eu sempre fiz ela muito bem. Até que a minha mãe, uns dois anos depois, conheceu o meu outro padrasto, que ele era um homem bom. Ele ajudava a minha mãe, ele cuidava dela. E minha mãe, ela vivia assim, tendo recaídas, sabe? Várias vezes minha mãe tinha convulsão, a gente tinha que levar ela no médico, chamava a ambulância. Meu padrasto achava que ela tinha depressão, só que era mais que isso, sabe? E aí, muitas vezes que ela teve convulsões, que ela teve problemas, que teve que chamar a ambulância. E eu sempre, já nessa época, com 16 anos de idade, eu já tava trabalhando, já arcava com as responsabilidades da casa, ajudava ela a comprar medicamento, pagar a conta. Eu, por ser muito jovem, não podia ficar com o cartão dela e ela, por não ter consciência o suficiente pra arcar com as coisas dela, o cartão dela ficava com a minha tia, sabe? Que automaticamente gerava uma briga entre a gente, porque às vezes eu precisava do dinheiro da minha mãe, minha tia não passava. Então, era uma relação muito tóxica, muito complexa, tudo isso. E eu sofria, porque eu era nova. E eu também queria viver minha vida, eu queria viver minha adolescência, eu queria ter os meus relacionamentos, ter as minhas coisas, sabe? Então, teve uma vez que minha mãe teve uma convulsão, chamaram a ambulância, levaram ela pro hospital, e aí a gente descobriu o que é que ela tinha. Pasma em tudo o que ela tinha. Ela tinha três tumores na cabeça, dois no pulmão, um no útero, um no esôfago e no sangue. Ou seja, minha mãe tinha leucemia. E bem na sequência que minha mãe descobriu que tinha tudo isso, eu descobri que tava grávida. E assim, eu tinha conhecido o pai do meu filho, eu tava muito feliz com ele, eu descobri, a gente começou a namorar, eu engravidei e a gente decidiu ficar junto, sabe? E automaticamente foi uma luz na minha vida, foi uma felicidade pra mim. Eu construí minha família, eu saí um pouco daquela situação que eu vivia tão complexa, com peso, com medicamento, com tanto problema. Nossa, era tudo que eu queria, né? Nessa época, a família da minha mãe me julgou muito, me criticou bastante, falaram que foi a pior notícia que eu poderia trazer pra minha mãe, sabe? Então assim, foi tudo muito difícil, foi tudo muito complexo. E nessa época, eu deixei a minha mãe sendo cuidada pela mãe dela, pela minha avó. Porque eles falavam que eu não dava conta, eles me julgavam, eles me criticavam, eles jogavam um peso negativo em cima de mim, não me deixavam arcar com os custos do dinheiro dela. Então quando eu me vi grávida, eu vi a oportunidade perfeita de tentar reverter essa situação, por mais que eu amava muito a minha mãe, dei minha vida por ela. Mas eu precisava também viver a minha vida. E aí a casa que a gente morava era muito pequenininha, pra eu passar na gestação ali, com o pai do meu filho. Então eu decidi casar com o pai do meu filho, ter a minha vida, ter a nossa casa, e deixei a minha mãe com a minha avó, com a mãe dela. E ali eu fui viver, sempre estava perto, muitas das vezes teve briga, ao ponto deles quererem me agredir, então era tudo muito conturbado, eu estava grávida, eu tinha que viver as minhas coisas, fazer o meu pré-natal, sempre ali tentando estar do lado da minha mãe. Enfim, eu lembro que a minha mãe tinha 10 mil reais no cartão dela, eles torraram o dinheiro todinho da minha mãe, e ainda não queriam ajudar quando eu cuidava. E como ela recebia pensão, o dinheiro da pensão dela também, da doença, eles pegavam e gastavam do jeito que eles queriam. Eu nunca vi a cor do dinheiro da minha mãe, nunca pude comprar nada pra ela, do que ela realmente quis. E quando deu janeiro de um ano, a minha mãe veio a morrer, e em março nasceu a minha filhinha, sabe? Então assim, foi muito triste, hoje eu tenho minha vida, eu tenho minha história, eu tenho as minhas coisas, penso que a minha mãe, ela poderia ter sido uma avó incrível, uma avó fantástica, e eu fico carregando essas duas metades dentro de mim, sabe? Porque ao mesmo tempo, que desde a infância eu venho sofrendo, eu venho vivendo a vida em prol dos meus pais, fazendo o que os meus pais querem que eu faça, num segundo momento eu me engravidei nova, eu casei nova, mas é a minha felicidade, é a minha força, a minha base, é o meu tudo. E eu fico dentro dessas duas situações, sabe? Entre o óbito da minha mãe, toda essa história triste, e entre a construção da minha família, onde eu posso tentar fazer tudo diferente. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque muitas das vezes a gente carrega uma carga que não é nossa, né? Os nossos pais sobrecarregam a gente, a responsabilidade que o mundo coloca na gente, que faz a gente ser quem a gente é. Tem um exercício que é muito legal, depois eu quero que vocês façam em casa, pega um papel, uma caneta, e coloca assim, um círculo, sendo quem é você, em volta desse círculo, outro círculo de quem são as pessoas pra você. Então, por exemplo, você hoje escolheu ser estudante de medicina, mas você não escolheu ter nascido na cidade que você nasceu, quem escolheu foram seus pais. Então, significa que você tem um legado antes mesmo do seu nascimento, e você tem responsabilidades quando você nasce, que não foi você que escolheu, como, por exemplo, cuidar de um irmão pequeno, cuidar de um ente querido, cuidar de um ente querido doente, né? São responsabilidades que o mundo coloca em você, e automaticamente você precisa de uma carga positiva pra você se carregar. É a história dessa menina. A carga dela foi encontrar um namorado, engravidar e construir a família dela. Muitas das vezes, isso foi o refúgio, foi a base dela. E é até hoje, né? Aí vem a família tóxica, que não ajuda essa menina em nada pra poder criticar. Então, não carregue essa crítica pra você. Lembre-se sempre que existe uma luz no final do túnel, lembre-se sempre que Deus tá aqui pra abençoar a nossa vida, recorra a ele sempre, que ele tá aqui pra nos ajudar mesmo, pra ser o nosso suporte, pra não nos desamparar. Parabéns pela sua atitude, pela sua força, pela sua coragem, ter cuidado da sua mãe, e seja feliz da sua família. Deixe nos comentários o que você achou dessa história, mande sua história também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.